Pobre daquele que pensa que neste mundo ser feliz é ter riqueza Feliz é o Reinaldo, que tem Deus no coração A família unida e a companheira Tereza Tem muita gente que olha e não vê Pensa que a vida é só aparência Onde eu moro é casinha modesta É tão pequena minha residência Tem muita gente que de mim tem dó Imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro é engano seu Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza Sou jardineiro e com muito orgulho Eu desempenho a minha profissão E vira e mexe a vizinhança chama E eu atendo de bom coração Tudo que eu faço a Tereza tá junto Ela é feliz e eu demais com ela Todo domingo pra agradecer Pode chover que nóis tá na capela Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza São as crianças e a minha Tereza E o enfeite que mais me encanta E o enfeite que mais me encanta É a minha Tereza